Muito bem, Piperno, eu tô te sentindo nos bastidores aqui do Trezinho um pouco confiante na vitória de Lula no primeiro turno. Acho que a sua escolha da gravata é muito clara hoje, né? Por quê, hein? Paulo, boa tarde, boa tarde aos colegas. Nessa semana eu usei azul, usei verde e resolvi fechar a semana com uma gravata vermelha, né? Porque são as três cores que eu mais uso aqui, né? Eu sou uma gravata bonita. Mas sobre o que aconteceu nesses últimos tempos, Paulo Matias, veja, em relação ao debate, claro que a participação do tal padre é uma empolhação. E aí a tabelinha dele com o presidente Bolsonaro, uma coisa constrangedora, né? A gente viu, inclusive, aliás, eu cheguei até, uma hora a pouco, a retweetar um vídeo de um dos intervalos, né? Os dois lá conversando e trocando documentos, fazendo uma tabelinha. Quer dizer, não houve nenhuma preocupação, pelo menos, de simular um pouco a farsa. E aí, achar que o povo brasileiro vai considerar isso bonito, lícito, bacana, fazendo parte do jogo, é realmente desconhecer um pouco, assim, o caráter da maioria das pessoas. É óbvio que o cidadão está lá, até a madrugada, assistindo isso, e testemunha aquela farsa, por mais que as pessoas concordem com todas as críticas feitas, duras, aliás, feitas ao ex-presidente Lula, é óbvio que, além disso, o cidadão está enxergando uma farsa, uma empolhação. Mas aí também fica a critério de cada um. Agora, o Constantino falou, por exemplo, da Soraya e associou com a esquerda. Não entendi bem se ele quis dizer que a Soraya também é de esquerda. Até outro dia ela era vice-líder do governo Bolsonaro. E também publiquei hoje, em Twitter, Instagram e tal, um banner da campanha dela de 2018. Está lá, para quem quiser ver, dizendo a senadora do Bolsonaro e o Bolsonaro junto com ela, né? Uma foto que exprime bem, que reflete bem o passado político, de proximidade política entre os dois, que nos últimos três meses, é bem verdade, acabaram se separando por conta dessa surpreendente candidatura dela. Mas, deixando o debate de lado, e eu acho que esse debate dificilmente vai trazer algum movimento aí nesse quadro eleitoral, né? Embora é verdade também que numa eleição que pode ser definida por poucos votos no primeiro turno ou não, qualquer zero ponto alguma coisa, de fato, pode trazer um desfecho diferente. Lembrando que em 2006 o Lula fez 48,65 no primeiro turno, ou seja, faltou um pouquinho só. Mas acho que o debate dessa vez não vai mover placas tectônicas aí. O importante da gente entender é o seguinte, desde novembro, dezembro de 2017, quando as pesquisas de opinião começaram a traçar o que seria, o que poderia ser o quadro eleitoral de 2018, o Lula aparecia em primeiro, Bolsonaro em segundo. Aí, o Lula é preso em abril, e mesmo até agosto, quando ele tentou, até o último momento, manter a candidatura presidente dele, o Lula, mesmo preso, ainda liderava com o Bolsonaro em segundo. E isso não se modificou nesses anos todos. Desde então, o Lula continua liderando, o Bolsonaro em segundo, mas também o que prova que eles continuam sendo, de longe, os dois políticos mais populares e influentes do país. Então, primeira coisa, é mais uma eleição em que não surge, de fato, uma outra alternativa. A gente discutiu aqui, nesses últimos meses, candidatos que têm cinco, oito, às vezes nove, no momento, no auge de Sérgio Moro, dez por cento em pesquisa de opinião, e nada mais que isso. Todos eles definharam. Acho que não será muito diferente agora, e acredito até que a Soraya consiga ficar em terceiro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo... Em terceiro, a Soraya? Essa é a tua aposta? Paulo, eu acho que a Soraya não só fica em terceiro, como ela faz quase o dobro do Ciro. Veja, a Soraya, ela... E a Simone Tebbit? Oh, desculpa, 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 onde eu disse Soraya, Simone Tebbit, porque... Você estava arrojado, Piper Lula. Não, 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 enfim, a Soraya vai ter um por cento. É que a onça mordeu o calcanhar dele aqui. Não, não, eu errei. Enfim, isso do Padre Kelmo. Talvez, talvez. Exorcismo. Exatamente, enfim, do Padre, né? Alguém que sabe onde ele já rezou uma missa, avise a gente. Mas a verdade é que eu acho que a Simone, ela tem um voto, ela consegue cativar um voto mais pessoal. Então é menos vulnerável ao voto útil. O Ciro não, é mais ideológico. Então esse tem mais chance de se desintegrar até o final de semana. Muito bem.